Sabe aquele vidro de conserva ou palmito que quase sempre vai parar no lixo? Veja só no que ele se transformou. Uma bela luminária que custou quase nada. Quem produziu e agora dá as dicas pra gente é a Luana. Ela é formada em comunicação, mas durante a pandemia acabou investindo em algo que ela ama, decoração. E o melhor, reaproveitando objetos que temos em casa e muitas vezes iríamos descartar. Vamos precisar de um vidro de conserva, um fio com plug-in, bocal ou soquete, um barbante e tinta spray, a cor que você preferir. Como o meu fio e o meu soquete são pretos, pra ficar mais harmônico eu vou pintar essa tampinha também de preto. É sempre bom usar uma luvinha pra poder proteger a mão. Começamos pela pintura da tampa com a tinta spray. Sempre dando toques bem leves. E mais distante. Depois, com o alicate e chave de fenda, a Luana prepara a instalação do soquete no fio com o plug-in. E agora a gente aperta o parafuso. Bom, e nós já temos nosso soquete prontinho. Só finalizando pra apertar ele bem. E o soquetezinho, ele tá pronto. A Luana domina bem a furadeira e usa pra fazer os furinhos e abrir espaço pro encaixe do soquete. Fazer o encaixe. Por que que é importante comprar esse aqui, que vem já com a festinha dele? Porque a gente consegue fechar ele aqui e fica bem firmezinho na tampa. A gente pega o nosso potinho, encaixa aqui dentro. Pronto, agora o toque de charme com o barbante. Esse foi o resultado da nossa luminária. E aí é só acender ela depois. Olha só que lindo que ficou pra iluminar o quarto. E a Luana, ela encontra um jeitinho de reaproveitar praticamente tudo que ela vê pela frente. É muita criatividade. Olha só, essa mesinha de canto aqui, ó. Vocês conseguem imaginar do que é feita essa parte aqui? Ela pegou bambolês, gente. Aí pintou. Utiliza madeira de pinos, né? Que é um tipo de madeira de reflorestamento. Você pode comprar, você pode encontrar aí em madeireiras. É coisa que não custa caro. É fácil de achar. E olha aqui, outra luminária. Essa aqui, ela usou como base uma garrafa de vinho, como essa. Olha só que gracinha que ficou. Luana, como é que é? Você já bate o olho nos objetos? Você já fica pensando de que forma que você pode reaproveitar? Exatamente. Qualquer coisa aqui em casa, eu olho e falo, eu não vou jogar fora. Vou guardar, vou reutilizar. Eu tenho um armário onde eu separo todo tipo de embalagem. Você não gasta praticamente nada, né? Pra decorar a casa. Eu tento sempre pegar o mais baratinho possível e objetos e materiais que eu já tenho aqui em casa também. E isso começou quando? Você já gostava? Você me contou que é formada em comunicação, mas agora tá enveredando como designer, né? Isso, eu também sou estudante de design de interiores. Essa parte de decoração, de do yourself, que é faça você mesmo, já me acompanha desde pequena. Eu gostava de inventar coisas juntamente com os meus pais, que também gostam muito dessa área. E aí veio a pandemia, ficando muito em casa, trabalhando em home office, eu comecei a fazer mais coisas. E falei, por que não também ajudar as pessoas na internet com isso? E foi quando eu comecei também a compartilhar esses conteúdos, essas dicas, nas minhas redes sociais. Luana, então são vários benefícios com uma atividade só, né? Exatamente, a gente consegue estimular aí o nosso cérebro, com a criatividade, a gente começa a ter um olhar mais sensível para as coisas, economia financeira, um bem-estar dentro de casa, você cuidando do seu ambiente. Também tem essa questão do meio ambiente, de você estar reaproveitando as coisas. Também tem até a nossa própria questão, né? Às vezes do consumo, do consumismo, né? Exagerado. Então reúne aí várias coisas que quando a gente põe a mão na massa, a gente consegue ter de benefícios. E é tão legal, né? Você pensar assim, nossa, fui eu que fiz. Exatamente, eu adoro essa sensação. Exatamente. 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 Exatamente.